Ai, 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 ai Tô com alguém aqui Dá um oi pra galera Tá tímida? Aqui que eu brinquei com o skate Foi aqui mesmo Rio de Janeiro continua lindo Quer ajuda? Quer fazer o nosso? O que é isso aí? É um presente Pra Malu É um presente pra sua irmã? Ah, que fofo Quero ver o que é Uuuu Ah, tem uma cartinha Malu te amo Irmã na Julia Ah, meu Deus Que lindo E atrás tem uma vebrinha no bumbum Tem uma vebrinha no bumbum Tem uma vebrinha no bumbum Pra praia Que gostoso, tá feliz? Tô Fala uma coisa, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero Eu quero Eu quero ser Deixa eu ver Eu quero ser Dentista Dentista? Agora é médica? Agora eu mudei, eu quero ser dentista Legal Quer tirar meu dente sozinho? Aí você tira esse dente sozinho? Tira Esses aqui eu tirei Tirou tudo? Mostra pro pessoal Tá crescendo já, né? Tá bonito Escovou o dente? Você escovou o dente? Aham Aham E aí? E aí? Cara, a gente tava lá na praia hoje E eu tava andando com a Ana Júlia Eu tava me perguntando Cara, é O que tá dentro de mim Pode tocar todas essas pessoas O Deus que eu sirvo pode mudar tudo isso aqui E aí eu Tipo, me fiz uma pergunta de tipo Deus, como Como eu consigo tocar todas essas pessoas Uma multidão de pessoas Com uma coisa que eu faço Com as coisas que eu vivo, no que eu acredito E aí Eu senti uma resposta do Espírito Santo Me dizendo Adele, você vai conseguir fazer isso Quando você Conseguir olhar pra um deles E Amar a um deles com tudo que você é Se você conseguir amar a um Com tudo que você é Você com certeza conseguirá amar a todos Vai, mano, silêncio Vai, mano, silêncio Tem esse nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome É É O que eu amo o seu nome É Como eu amo o seu nome É Pelo amor Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti Tão belo, tão belo Não há outro igual a ti Tchau, tchau